Salve, salve, legionários! Eu sou o Fernando Maidana. E eu sou o Vinas. E hoje vamos fazer pra vocês a primeira parte do nosso especial de Natal. É, nós vamos falar sobre 10 histórias em quadrinhos que tratam sobre o Natal. Afinal de contas, não é só de especial do Roberto Carlos que a gente vive. Vamos começar logo com um dos maiores clássicos natalinos dos quadrinhos, Batman Noel, que nada mais é do que uma adaptação de A Christmas Carol de Charles Dickens. É, e nessa história o Batman é visitado pelos três espíritos do Natal, que nesse caso é a Mulher-Gato, o Superman e o Coringa. Eles mostram pra ele como que Gotham vai ficar caso ele não mude suas atitudes. E saindo de uma história bem densa e bem pesada, vamos pra uma bem leve do cabeça de teia, a luta antes do Natal. É uma história completamente maluca em que o Peter Parker tem que comprar um presente Natal pra exploração do Jameson, né? Só que nesse shopping estão os inumanos e o Flash Thompson fazendo um bico vestido de Homem-Aranha. É, ele tá tentando ganhar uma graninha ali no final de ano, só que um vilão misterioso consegue controlar a Medusa e o Flash Thompson e faz eles cometerem crimes pelo shopping. É, então o Homem-Aranha não só tem que lutar contra o Homem-Aranha e também contra a Medusa pra provar que ele não é um criminoso. É, afinal de contas o Jameson não vai deixar isso barato e vai tentar provar pra todo mundo que o Homem-Aranha finalmente se tornou o ladrão que ele sempre defendeu que fosse. E em Ankani X-Men 230 nós tivemos a história Twasden Art, que mostrava os mutantes refugiados na Austrália. É, depois que os X-Mans foram dados como mortos pela população, eles na verdade estavam escondidos na sala do tesouro, né? E o Longshot, um mutante que tem o poder aí de ver o passado das coisas que ele toca, descobre que a maioria dos itens lá dentro eram roubados. É, e os X-Men começam uma missão de devolver os itens aí ao redor do mundo, basicamente se transformam no Papai Noel e eles tentam reconquistar a confiança da população. Vamos continuar com mais uma história do Batman, dessa vez de 1971, Silent Night, Deadly Night. É, nessa história o Batman tá perseguindo um assaltante de pessoas que se vestem de Papai Noel. Só que pesquisando um pouquinho melhor ele descobre que esse rapaz fazia isso, porque ele é muito pobre e ele tem uma filha pra cuidar. Vendo isso, né, ele dá um ultimato pra ele e fala ó, mas não é bem assim que as coisas funcionam, tá aí a sua chance de seguir livre. É, só que logo depois desse ultimato ele percebe que o cara vai até a casa de um milionário, e aí o Batman fica apreensivo, porque ele ia ter que prender o cara, né. No final ele descobre que o milionário na verdade é o ex-empregador dele, paga uma indenização pro cara, tudo acaba bem, e ele se termina a noite passeando de treinó na neve. Que Natal é esse que ninguém morre? E vindo direto do inferno, em 1997 temos um Natal Underground com um Hellboy. É, nessa história Hellboy vai até um hospital onde uma senhora idosa confunde ele com o Papai Noel, e ela pede pra ele entregar um presente pra sua filha que já estava morta. É, o Hellboy com seus meios ali consegue encontrar a menina, e entrega o presente que é um crucifixo, só que esse crucifixo é um pouquinho diferenciado. Quando a garota encosta no crucifixo desperta diversos monstros e zumbis, e o Hellboy precisa lutar ao lado do espírito do Natal pra salvar a Terra. E a nossa próxima história foi lançada em 1991, na revista do Incrível Hulk número 378. Nela, Rick Jones conta para um grupo de crianças como o Hulk salvou o Natal. É, tudo começou quando o Reno desistiu de ser um bandido, e arranjou um bico com o Papai Noel num shopping ali. Só que ele não aguentou as crianças por muito tempo, não. Logo o temperamento explosivo dele veio à tona, e se não fosse pela intervenção do Hulk, ele teria destruído todo o shopping. É, o Hulk deu umas forradas ali, colocou ele no lugar dele, só que eles ficaram sem Papai Noel, né? O Hulk falou, ah, já que eu tô aqui, eu viro Papai Noel. Vale lembrar que essa história foi estrelada pelo Hulk cinza, que era muito mais racional e agia menos pela força bruta como o tradicional Hulk. Em Um Presente Perfeito, Wally West vai com linda parte para a casa de Jay Garrick, o Flash original, para celebrar a ceia de Natal. Só que o Wally é um pé no saco. Não aguentando a prepotência do Wally West, o Jay Garrick sugere um desafio. Eles querem ver quem consegue ajudar mais gente naquela noite de Natal. Então eles passam aí a distribuir comida entre os pobres, a impedir crimes, tudo isso na base da super velocidade. Em Uncanny X-Men 143, temos a ceia de Natal na Mansão Xavier, todo mundo ali comemorando, tem uma até briga entre o Wolverine e o Noturno, já que o Noturno não para de pegar a peça na Marico. E aí a Elin se nega a estar bem chateada, porque ela não consegue contato com os pais dela na véspera de Natal. Ela fica tão bolada que ela nem mesmo sai com os outros X-Men para ver a queima de fogos de Natal. Então ela resolve treinar sozinha na sala de perigo. É quando aparece um demônio. Trata-se de um ser de outra dimensão que acabou ficando preso ali depois que os X-Men destruíram um portal. Então cabe a Elin se nega sozinha ter que enfrentar esse monstro na noite de Natal. Que noite animada, hein? Pelo menos um pouco de ação. Em um conto de Natal, os jovens titãs estavam ali alguns dias antes de Natal vivendo a vida deles, fazendo a coisa deles ali, quando o homem bate à porta e revela a história de um homem extremamente ganancioso que só negava impostos e maltratava seus funcionários. É então que os jovens titãs resolvem usar os poderes deles para pregar uma peça no Ebenezer's Crown. Eles recriam basicamente o conto da Christmas Carol de Charles Dickens mais uma vez e se passam pelos espíritos do Natal, convencendo o ganancioso homem a pagar pelos seus crimes e recompensar os seus funcionários. E ninguém morreu de novo, né? E para fechar com chave de sangue, temos nada menos que Lobo vs Papai Noel, uma das histórias responsáveis por consagrar o nome do lobo ao redor do mundo. É, a gente sabe que onde tem lobo tem loucura e tem sangue, né? Tudo começa quando o lobo vai com seu cachorro num bar encontrar com um cliente misterioso e ele descobre que esse cliente é nada menos que o coelho da Páscoa, que é que mata o Papai Noel, que ele ofusca todos os outros feriados aí. O lobo fica muito feliz, e diz, caramba, eu vou matar o Papai Noel, e ele vai até o Polo Norte para concluir a missão dele lá. É, ele já chega com duas metralhadoras fuzilando a fábrica do Papai Noel, matando tudo que é elfo. Os elfos até tentam lutar de volta, mas eles só têm armas de pirulito, então é claro que eles vão levar a pior. E aí o lobo entra no escritório do Papai Noel. E aí ele vê que de bom velhinho ele não tem nada. Ele é um guerrilheiro armado com faca e tem um ajudante, é um gorila chamado Kong. É, mas o lobo não é o maior ator. Ele consegue matar o bom velhinho e ainda joga os pedaços do Papai Noel por cima de toda a população. E finalmente temos um Feliz Natal. Se você não quiser que o lobo te visite no Natal, siga a gente nas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no canal e clicar no sininho de Natal aqui embaixo para você acompanhar os próximos vídeos da Legião. É isso, e que a força esteja com vocês. Tenham todos um Feliz Natal! Feliz Natal!